Salve, salve rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje pra falar sobre algumas notícias aí do mundo tibiano pra vocês, tá? Então nós vamos tá falando aí sobre Boss Bustada e Criatura Bustada ali Vamos tá falando sobre a Rapid Respa, foi anunciada sim rapaziada, foi anunciada a Rapid Respa Muita gente tá esperando, muita gente quer fazer um bestiáriozinho aí, gostosinho, né? E também sobre o chá Topic Night do Tibia, que foi de bazar Foi vendido ou não foi? E aí? Vamos falar sobre isso aí, né? Esse pessoal também lançou um concursinho aí Pra galera que é mais chalovinha aí, valendo uns coins, valendo um semi-token, dá pra ganhar uma graninha, tá? Logo após, aquele recadinho aí dos nossos colaboradores Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis E além disso, a chance de levar 300 reais no Pix Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor Não perca tempo, participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorrem a 300 reais no Pix Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades Rubinote, o maior e mais completo servidor Molten Lodge Um servidor repleto de batalhas épicas Escolha entre 8 vocações Dungeons diárias desafiadoras Novos bosses Forja customizada Roda de habilidades Tudo isso e muito mais Molten Lodge O Olimpo onde os heróis são forjados E Louros ecoam com os contos dos deuses Vem aí, transforme-se em uma coisa E aí, tal Rapaziada, o Tibia Blackjack tá fazendo um sorteio aí Do Lion Long Bolter 4 no servidor de Dibra Tá, rapaziada? Para usuários do site O link tá na descrição O sorteio é grátis Tá bom? Tamo junto Bora que bora Que dale que dale, rapaziada Tá, vamos lá Criatura boostada de hoje Aqui, ó Night Stalker Muito boa, não Ah, o boss boostado de hoje É legal Dread Maiden, né É bem interessante de se fazer Visto que as lanterninhas que dropam desse boss Para fazer o boss final São itens equipáveis São trinquetes, né Apesar de que não dá status e tal Mas eles são equipáveis no set Então eles ficam boostados Com o sistema de boss boost aí Então é legal para lá dropar umas lanterninhas E tudo mais, né Que o lootzinho normal dela também Entra no sistema Então é interessante de se fazer Mas, vamos lá A Cibsoft anunciou Um concursinho Tá bom? Um concursinho aí Né? Sobre títulos do Tibia Ela tá querendo aí Que a comunidade Que a comunidade venha Falar sobre isso aqui e tal Blá, blá, né Dar ideias de novos títulos aqui Em troca de algumas premiações aí Vamos lá, ó Onda de títulos Novos títulos para o Tibia O seu personagem ergue o título Como um orgulhoso estandarte Em um navio robusto? Seu título é um farol Irradiando a essência de sua identidade Através do alto mar da aventura? Se você vê os títulos Como uma oportunidade De ecoar a história do seu personagem Nosso novo concurso É seu tinteiro Para adicionar Outro traço de pena No pergaminho de sua existência Libera sua criatividade E propõe novos títulos Que os tibianos possam garantir Para narrar suas sagas Para o mundo As inscrições Só podem ser enviadas Por meio do formulário de feedback Tá o link aqui, tá, rapaziada? Designado até o dia 19 de julho Então tem cinco dias para fazer Beleza? Certifique-se E não acaba no SS, tá? Acaba meia-noite, ó 19 de julho, ali, ó 23,59 Não é no SS, beleza? Certifique-se de que lê As condições de participação Antes de enviar sua inscrição Nós, gerentes da comunidade Membros da nossa equipe de conteúdo Selecionaremos um total De dez vencedores Só pra você que gosta De pegar dez pessoas, né? Esses títulos serão implementados Com atualização de inverno de 2023 Podendo ajustar ligeiramente Os títulos vencedores Se necessário Por exemplo, para fornecer Versões masculinas e femininas no jogo Por exemplo Aspiring Huntsman Aspiring Huntswoman, né? Além disso Seus atores receberão 300 tibia coins não transferíveis Então é pra você gastar Com o teu boneco Não é pra vender ele, tá? É não transferível, tá bom? É bater boost Comprar alguma coisinha Essas coisinhas E um token Um CM token cada Assim que selecionarmos os vencedores Então dez pessoas vão ganhar Aí 300 tibia coins E vão ganhar Um CM token, rapaziada CM token é legal Não é um item de enfeite aí Dá pra vender ele Se quiser, tá? Provavelmente é uma oportunidade Pra você gerir o título Que sempre dançou nos seus sonhos Pegue a onda do título Seus gerentes da comunidade Então um concursinho bobinho aí, né rapaziada? Vai escolher um títulozinho aí Pra quem gosta Eu Título ativemente Essas coisas não é muito A minha praia não Tá ligado? A minha namorada já Ela gosta bastante Dessas coisas aí, né? Então vamos lá, rapaziada É isso Tá? Concursinho rolando aí Vamos falar aqui agora, rapaziada Sobre o Nejiok Rapaziada Tá bom? Sobre o Nejiok Que é o top Knife Do tibia Beleza? Top Knife do tibia Ele simplesmente foi pro bazar E é um preço de 786.900 coins Que foi o que a gente O gente tinha falado no vídeo, né? E tal, vamos lá Mas rapaziada Só voltando pra aqui Se alguém não assistiu Tá? Aquela Calculada mais ou menos Marotinha O cara tava pedindo ali Cerca de 132.000 reais No seu boneco Tá bom? 132.000 reais O boneco dele É Podem ver que o boneco Ficou mínimo bit Então ninguém bitou nele, né? Acabou o leilão Tá? Ele vai ter que colocar Num preço mais baixo Ele pediu 132.000 aqui Mas ele tinha anunciado Que ele venderia o boneco Por 650.000 Né? Eu não sei se ele Foi enganado por alguém Que falou que ia me dar o chá Por tal preço e tal É, mas o preço inicial Que ele queria era 69.000 Ele acabou colocando mais caro Muito mais caro Sendo que 69.000 já é caro, né? Já falamos Já é um boneco Que não tem aquele skill Tão alto pro level Tá, rapaziada? Né? Mas é um skill muito bom Tá? 134 é um skill excelente Mas o boneco é 2.200, né? Então ele Ele é um boneco Level alto aí Do tibia E tem um outro Knight batendo na porta Dele aí Que é o Pumbel Tem um outro Knight Que já tá quase Ultrapassando ele aí Né? Então é complicado, né? Você Vender um boneco desse É o que eu falo no tibia, rapaziada Boneco no tibia Quanto mais forte ele é Mais Valioso ele é Sabe? Ele fica valendo mais, né? Você pega um skill Um boneco skilludo Ele vale mais Você pega um boneco Cheio de átomo E blá 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 Ele vale mais Você pega um boneco Level muito alto Ele vale mais Mas essas coisas Que você gastar no boneco Elas não retornam É... Necessariamente Em valor Na hora de vender, né? Por exemplo O boneco level muito alto Ele foi gastado muito tempo nele Né? Então O tempo que o cara gastou aqui Às vezes não volta No valor que ele tá vendendo Tá bom, rapaziada? Você pega pra fazer uma Uma... É... Pra gente fazer um Um raciocínio aqui, rapaziada Esse boneco aqui Se ele fosse vendido Num servidor retro hardcore Tá? É... Um level 2200, né? Você pega um level alto De retro hardcore Que é o servidor que eu jogo, rapaziada A gente compra boneco A gente faz essas coisas Baseado no preço do cacá de XP Tá bom? Então você pega esse boneco Que ele tem 179 bilhões, ó Então você pega 179.687, né? Esse boneco Se é um boneco level muito alto Muito, muito, muito alto Ele conseguiria vender facilmente Esse boneco aqui Por 10 tecer o cacá Vender não, né? Poderia rucar ele Se não quisesse vender Bastaria ele vender morte Tá bom? Por 10 tecer o cacá ali Ele venderia muito fácil Né? É... 9 tecer o cacá Joga 9 aí Pra ser um pouquinho mais Até mais conservador aí Tudo mais Mas a 9 tecer o cacá Esse boneco no hardcore Valeria Faça ali 1 milhão 600 Tibercoin Tá bom? Então ele tá vendendo aqui A 786 mil Né? Que é Metade disso aqui E não conseguiu vender Se fosse um retro hardcore Ele rucava esse boneco aqui Facilmente Por 9 tecer o cacá Tem muita gente Que compraria Morte desse boneco aqui Certo? Então o retro hardcore O bagulho é muito doido Se tu jogar O preço que esse boneco aqui tá 786 mil E 900 Né? Se eu dividir Pela quantidade de cacá De SP que ele tem Né? É... Daria 4.3 Tc ou cacá É algo que no retro hardcore Esse preço aqui É o preço da morte De um level 500 Tá ligado? Um level 500 Um level 400 Um level 600 Assim Leve 600 não Leve 400 a 500 Vem de morte A esse preço aqui Tá ligado? Tipo 4 Tc ou cacá 5 Tc ou cacá Um boneco Leve 2.200 A morte dele ali Era no mínimo 10, 9 ali Joga 9 pra ser barato Tá bom rapaziada? Então se fosse um retro hardcore Ele conseguiria muito mais dinheiro Nesse boneco E muito fácil Tá? Mas aqui Por ser um não PVP Amarelo e tudo mais É... Complicado de vender E esse preço aqui Não é que o boneco tá caro O boneco é o top Knight do Diogo Não tá caro esse boneco Ele não tá caro Ele vale Ele vale Só que é difícil De você encontrar Alguém disposto A gastar Tudo isso de dinheiro E pra jogar Nesse tipo De servidor ainda Imagina que tenha Uma pessoa que tá disposta A gastar isso Mas sei lá Num PVP Não dá Num servidor verde Não dá Entendeu? Num hardcore Não dá Num open Num retro Que for Não dá Simplesmente ele fica Fechado para um público Muito pequeno Né? E ao mesmo tempo Que é para um público Muito pequeno Tem que Dentro desse público Pequeno Encontrar uma pessoa Disposta a chegar E dar 130 mil reais Nesse boneco Valeu pela ride jam Tamo junto Então É isso aí Vamos ver por quanto Que ele vai pôr Rapaziada Se vai ter bid E tudo mais Você galera Vai fazer aquele famoso Tem um pessoal Que faz o seguinte A pessoa tá esperando Esse boneco Tá interessado dele Tem vontade de comprar Porque a pessoa Quer pagar um pouquinho Mais barato ainda Então ela espera O cara colocar Botar uma Duas Três vezes no bazar Às vezes Ela tá até no preço Que ela pagaria Mas ela fala assim Se eu não pagar Vai botar de novo Mais barato Aí fica A galera fica snipando Pra comprar mais barato O bonequinho Tá bom? E aí rapaziada Foi no céu Aquela rápida Respa Tá afim de tirar Uma runinha Eu tô Eu tô na fome Da runinha aqui Eu tô precisando Caçar um respawns aqui E eu tô precisando Da divine rat Lá E eu não tenho ela Né? Eu tenho low blow Blá 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 Uns outros runinhas Up freeze e tal Mas eu não tenho a divine Eu tô com uns 800 pontos Ali mais ou menos Tô fazendo uns bestiários Aí Mas vai faltar bestiário Pra fazer Então a rapte aí Dia 4 de agosto Dia do meu aniversário Rapaziada Olha lá 4 de agosto Na sexta-feira Meu aniversário Vai ter aí aquela Rapidizinha Tá bom? 4, 5, 6 e 7 Começando Às 5 da manhã Do dia 4 Terminando às 5 da manhã Da segunda-feira No dia 7 Beleza? Rapaziada Gostar do vídeo? Likezinho aí Opa Desculpa pelo barulhinho Do WhatsApp aí Tá? Se inscreve no canal Pra precisar de coins Já sabe Reito os coins E atenta a sorte Os torteiozinhos Do lá Longbowl Tá rodando aí Tá? Beleza? O link tá na descrição Se quiser dar aquele apoio Clube de canais Pra isso Não continue Que eu tirei Tchauzinho E até a próxima